E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, hoje um vídeo rápido, curto e já que nós tivemos mudanças também anunciadas no Clash Royale, hoje vou anunciar também mudanças no Clash of Clans, mudanças de última hora rapaziada. A primeira novidade que teremos aí no Clash of Clans é o aumento do dano do canhão nos níveis 11, 12, 13 e 14, então do 11 ao 14 vai aumentar o dano do canhão, e aí eles colocaram aqui, eu tô com a minha colinha aqui do lado rapaziada, eles colocaram uma explicação, atualmente estão desenvolvendo uma melhor resposta defensiva pros ataques massivos, isso os canhões né, então por conta disso daí eles vão aumentar aí o dano dos canhões pra poder combater aqueles ataques massivos. massivos de uma tropa só, como mineiros, lançadores, valquírias, tá ficando muito fácil, eles tão dizendo que tá ficando muito fácil atacar e dar PT com essas tropas, então eles querem combater um pouco isso pra forçar a gente a montar estratégias como era no passado né rapaziada, hoje a galera vai lá, mete uma tropa só e destrói a vila. A outra novidade, e essa é polêmica rapaziada, como a gente sabe aí, muita gente usa o Queen Walk antes de qualquer ataque, seja massivo, seja aéreo, muita gente utiliza. E agora teremos uma coisa aí que voltou a acontecer o que tínhamos no passado, isso mesmo, as curadoras agora acionam as minas aéreas rapaziada, isso já existia antigamente, eles tiraram pra poder fortalecer a curadora, a utilização da curadora, porém eles viram que isso tá sendo muito utilizado, e as curadoras acabam dando a volta na vida inteira sem às vezes tomar nenhum dano. Então, eles estão fazendo isso daí, voltando com isso, e as minas aéreas agora pegam as curadoras, eles até descrevem, curadoras tornam-se uma tropa de alto nível, e ficam fora do alcance defensivo em muitas vezes, às vezes por toda a batalha rapaziada, é isso daí que eles pensam, e é isso daí, as curadoras agora sofreram, os Queen Walks agora terão que ser mais trabalhados, vai ser complicado rapaziada, mudanças à vista. Teremos uma outra mudança, velocidade de movimento dos mineiros será reduzida, essa também pegou pesada hein rapaziada, então eles falam que os mineiros são muito rápidos, são muito rápidos pra uma unidade que vai subterrânea, e isso torna muito eficaz pra destruir uma vila, nem criar uma vila, então eles pensaram em reduzir a velocidade pra tentar dar uma complicação a mais, e as defesas ter mais chances de destruir os ataques em massa de mineiros, complicou rapaziada, muitas tropas aí, que estão sendo, muitos ataques que eram realizados, estão sendo realizados, estão caindo por água abaixo rapaziada, vai ter que trocar, vai ter que mudar muita estratégia aí, tenho certeza. A outra novidade agora, essa é um pouco melhor aí pra quem tem CV11 ou ataca CV11, os atacantes agora podem implantar mais exércitos antes da artilharia águia começar a bater nas tropas, é isso mesmo, atacantes agora podem colocar mais tropas na base de vila inimiga, até que a artilharia águia começa a combatê-los. Basicamente, eles explicam que os jogadores tentam colocar as tropas mais rápido na vila pra poder combater a artilharia águia, e com isso não tem muita estratégia, é meio que larga, e com isso eles utilizam as tropas massivas, aqueles ataques full mineiros, full bowlers, é mais ou menos essa a ideia, então eles querem combater, querem mudar isso daí, e com isso, com essa mudança, eles esperam mudanças nas estratégias, a galera atacando mais calma, e podem colocar as tropas aos poucos, sem pressa e sem ataques massivos. Vocês viram aí que a ideia da Supercell nessa atualização é combater o ataque massivo pra não virar uma coisa muito chata, aqueles ataques de uma tropa, o cara solta tudo, já era, deixa rolar e foi, só controla nos feitiços. É isso daí, eles não querem muito isso, não querem que aconteça isso daí, porque fica chato realmente o jogo. Vamos ver se essas mudanças vão acontecer e vão ser efetivas. E a gente se encontra por aqui, novidades, é aqui no canal Bruno Clash, tamo junto, se você curtiu o vídeo, já mete aquele like agora mesmo, e se você é novo no canal, se inscreve pra não perder mais nenhuma novidade. Supercell anunciando pra gente, eu trago pra vocês. É nóis, fui!